M277 E... Não sei o que acabou de acontecer ali, mas um caminhão ali ó, levantou uma cera Ai gente, vocês não tem ideia como que é ruim passar com o caminhão aqui ó Isso aqui desloca os pneus, estraga, estraga os pneus Não aqui, mas... Lá pra frente, daqui uma semana, um mês É... Se o pneu for meio velho, mesmo que ele esteja de bom, de borracha Ele pode explorar Porque... Ele... Desloca E não tem como... Como trafegar num lugar desse Vocês estão vendo aí né, ó Isso aqui eles estão... é um misto de ferrovia com rodovia Aí ó, tá vendo? Que se botar um trem aqui Olha aí ó Que se botar um trem, pessoal O trem anda melhor do que nós Ah, o caminhão lá em cima de novo, como assim anda, isso é bom no injetor Com cheiro de óleo diesel É... É muito ruim isso, muito ruim E isso que tá a partir da manhã, dia 28 né É... haverá... o começo... o começo das... atividades do pedágio né Não haverá ainda cobrança de tarifa Mas eles... Primeiro se... Se preocupar em arrumar as praças de pedágio E... E... Depois... Vamos começar... A fazer alguma coisinha né E logo mais vamos ter pedágio aí pra ser pago pra andar nessas coisas aí Fazer o que né? É o que temos né? Não existe... Não existe uma alternativa Olha lá, meu caminhão assim tá fumaceando, pessoal Um Mercedes Um dos mais antigos, cara chato, cavalinho É isso aí, subida da Serra de São Luís do Purunay Como disse... Era pra ser rodovia, mas tá mais que pra viver rodovia